Olha só, estou aqui para edificar a nossa fé através da palavra do nosso Deus. Eu sei que quanto mais nós esperamos, mais cansados nós vamos ficando, não é? Talvez você que está aí do outro lado, que está ouvindo essa palavra, você se encontre exatamente nesse resumo, a espera e o cansaço. Talvez você tenha esperado tanto, tenha aguardado tanto por algo, que hoje você se define como uma pessoa cansada. E uma pessoa cansada, queridos, ela é muito perigosa, sabe por quê? Porque ela deixa a coisa acontecer. O cansaço nos faz aceitar situações, nos faz aceitar pessoas, nos faz aceitar coisas que se nós tivéssemos ânimos e força, nós não aceitaríamos. Você está entendendo? Então, primeiro, deixa eu profetizar sobre você. Todo cansaço vai cair por terra agora. Todo cansaço vai ser quebrado agora. Em nome do Senhor Jesus, o cansaço que vem sobre a tua vida, o cansaço que vem sobre o teu corpo, sobre o teu emocional, o teu psicológico, o cansaço que vem sobre você agora está sendo quebrado e você vai ser renovado na presença do nosso Deus. Você não vai caminhar uma pessoa cansada. Caminhar como alguém que está sempre exausto. Tem pessoas que têm olhado no espelho e parece que você tem envelhecido 10, 20 anos de tão cansado que você anda. Você tem olhado e tem se espantado até mesmo com a tua aparência. Às vezes o cansaço emocional, psicológico, ele é tão grande que o teu corpo parece que carregou uma tonelada durante o dia. Deixa eu profetizar sobre você neste exato momento. Tem renovo chegando para você. Tem renovo chegando para a tua alma. Tem renovo chegando para as tuas emoções. Tem renovo chegando sobre ti. Você não vai prosseguir como uma pessoa cansada. Você vai prosseguir no caminho da fé como uma pessoa renovada em Cristo Jesus. Declara aí nos comentários, em nome de Jesus. Declara aí. Eu serei renovado. Declara aí. Eu serei renovado. Eu serei renovado. E eu creio que você será renovado para a glória de Deus. O inimigo não vai prevalecer sobre você porque tem renovo chegando para você. Você tem esperado por algo. E talvez o que você tem esperado é verdadeiramente impossível. Você tem olhado e tem esperado e a coisa não tem acontecido, não tem chegado. Mas eu quero lhe dar uma notícia dos céus agora. E se é para você, declara. É para mim essa palavra. O que você tem esperado vai chegar. O milagre esperado vai vir. E você vai comemorar esse milagre que você tanto, mas tanto, tanto tem orado na presença do Senhor. Você não tem orado em vão. Você não tem esperado em vão. Você não tem buscado em vão. Porque Deus é poderoso para te honrar aí neste lugar. E te prepara na vanabassoria. O milagre esperado vai chegar. Declara aí nos comentários em nome de Jesus. O milagre esperado vai chegar. O milagre esperado vai chegar. O milagre esperado vai chegar. Glórias a Deus. Toma posse aí dessa palavra que é para a tua vida mesmo. Foi Deus quem marcou o encontro contigo para falar ao teu coração. Olha só o que diz a palavra de Deus para mim e para a tua vida. No segundo livro de reis, capítulo de número 4, versículo de número 33. Veio para ouvir a voz do Senhor. Veio para receber de Deus. Então já chega declarando. Fala porque teu servo ouve. Fala porque tua serva ouve, Senhor. E eu sei que Deus falará contigo através da sua palavra linda que transforma, restaura, renova, liberta, sara, levanta. Essa palavra que nos direciona. Essa palavra que nos faz entender. Que o milagre esperado vai chegar. Para a minha e para a tua vida. Recebe e crê. Confirma aí nos comentários com teu. Amém. Olha só o que diz a palavra de Deus para mim e para você neste exato momento. Lá no segundo livro de reis, capítulo 4, versículo de número 33. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Glórias a Deus. Olha só, aqui a palavra do Senhor está nos falando a respeito do dia em que o filho de uma mulher, o filho da Tsunamita, ele vai morrer. E ela vai colocá-lo em cima da cama no quarto. E sabe o que ela vai fazer? Ela vai até o profeta que havia profetizado sobre o nascimento do garoto. E a Bíblia nos diz que ao adentrar naquele quarto onde o menino estava morto, o profeta fecha a porta para orar. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Eu acredito que cada detalhe que a palavra de Deus nos passa é um ato profético. Ele vai entrar, ele vai ficar do lado do menino morto, da impossibilidade, ele vai ficar do lado. E ele vai fechar a porta. Sabe o que é que eu entendo aqui? Primeiro, ele vai se aproximar daquilo que era impossível. Ele vai se aproximar. Tu não percebeu que o inferno faz de tudo para distanciar o que é teu de você? Você não percebeu que ele faz de tudo para levar para longe? Sabe por quê? Porque a tua presença, ei, a tua presença tem um impacto no reino espiritual. A partir do momento que o profeta chega naquele quarto e se aproxima do menino morto, eu acredito que as coisas já começam a se mover lá em cima. Você está entendendo? Por isso que o inferno fica tentando levar o que é teu para longe. Por isso que o inferno fica tentando distanciar você daquilo que te pertence. Porque sabe o impacto que a tua vida tem sobre aquela vida. A Bíblia vai dizer que ele se aproxima do menino. Fecha a porta. Queridos, fecha a porta. Quando você fecha a porta, você está pondo limites. Quando se fecha a porta, quando você entra no teu quarto e você fecha a porta, qualquer pessoa que tente adentrar naquele lugar vai ter que bater e pedir permissão, né? Porque a porta está fechada. Quando você quer notícia de alguém e você diz, fulano está ali? Tá, a porta está fechada. Se a porta estiver fechada, já se entende-se que a pessoa naquele momento já não está disponível. Não é desse jeitinho? A porta fechada, ela traz um limite. Deixa eu falar uma coisa. Tem muita gente que está acostumada a entrar e sair da tua vida, não é? Está muito acostumado a fazer o que quer. Entrar como curioso, basculhar, bagunçar e deixar as coisas do jeito que estão, não é desse jeito? Mas Deus está dizendo, começa a pôr limites aí neste lugar. As pessoas não vão entrar e sair do jeito que querem, não. Você vai fechar a porta para ter um compromisso maior com Deus. Você vai fechar a porta para organizar a casa. Você vai fechar a porta para buscar ainda mais o Senhor. E quem quiser ultrapassar o limite vai ter que pedir permissão. Você está entendendo? Vai ter que pedir permissão. Fecha essa porta. Tem gente que entra e sai. Tem gente que entra e faz bagunça. Tem gente que faz o que quer. Deus está dizendo para você, põe limites, fecha a porta. E quando ele fecha a porta, sabe o que ele vai fazer? Ele vai orar. A oração, ela significa intimidade, proximidade com os céus. A oração era o ligamento entre o impossível e os céus. O impossível era o menino morto. Os céus era de onde vinha a resposta. E a ligação entre um ponto e outro era oração. Ele orou e o milagre esperado chegou. Você está entendendo? O papai está dizendo para você, primeiro, organiza o negócio. Fecha a porta. Põe a limite. É, para você poder ter mais intimidade e mais busca com Deus aí neste lugar. Segundo, ore, clame. Sabe por quê? Porque o milagre esperado vai acontecer. Vai chegar. Ele orou e o menino ressuscitou. Em nome de Jesus, eu quero profetizar. Você vai orar. Você vai clamar. E você vai ver esse milagre realizado dentro da tua história. A tua casa, a tua vida, a tua família vai ser impactada pelo milagre esperado que vai chegar. Vai ficar muita gente de boca aberta. Eu acredito, queridos, que quando viram aquele menino que estava morto agora, de pé, tinha muita gente sem entender nada. Vai ficar muita gente sem entender nada. O teu milagre esperado vai chegar. E muita gente vai ficar sem entender. Mas os teus posicionamentos serão de fundamental importância para que você viva este impossível. Se você acredita uma posse, confirma aí nos comentários que é o teu amém.